Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa convidada, que hoje o Salaracast tem muito axé. Bom, ela é a mãe de santo dos famosos. Dizem que ela tem um pacto com Beuzebú. Será que ela tem um pacto com Beuzebú? Será? Esse povo fala demais, não é verdade? Eu acho. Ó, depois de uma foto polêmica que ela tirou, viralizou no Twitter, aí ela ficou conhecida mundialmente. Ela fundou um centro de magia que é um verdadeiro complexo. Com muito conhecimento e carisma, ela é a mãe de santo mais conhecida do Brasil. E hoje, no Salaracast, nesse estúdio que tem dois caras top. Charmosos. Quem nós temos a honra de receber? Ai, ai, que vergonha. Você tem vergonha essa cara. No Salaracast, hoje, a mãe Michele da Cigana! Mãe Michele, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, você é muito bonita pessoalmente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos para um assunto que também é um pouquinho polêmico. Tem alguns Exus que ninguém conhece, né? Tem. Que existem os Exus mais conhecidos, que todo mundo fala. E eu vi outro dia você falando sobre o Exu do Ouro. Isso. O que é isso? É um Exu que trabalha somente na energia da riqueza e da prosperidade. Ele era um Exu que era guardião do Ouro de Oxum. Essa é a história dele. Então, ele é um Exu que nunca vai ser o teu guardião de frente. O Exu de frente, o teu guardião. Ele é um Exu preparado somente para trabalhar pela prosperidade. Os Exus são guardiões das pessoas? São guardiões. Todo mundo tem um Exu? Todo mundo tem. Eu tenho Exu? Tem. Ele tem um Exu? Tem. É mesmo? E dá para saber quem é o nosso Exu? Através de uma consulta de búzios ou a própria entidade fala, como tem falado nos vídeos, e isso está bem polêmico. As pessoas... Quando a gente é fecundado no útero da nossa mãe, a partir dali, da nossa religião, a gente acredita que a gente já tem um orixá que rege nossa cabeça, né? A gente tem um caboclo, a gente tem um guardião também, um Exu e uma pombagira. A gente não é obrigado a cultuar, não é obrigado a cuidar, não é obrigado a incorporar, não é obrigado a entrar para aquela religião. Mas tu tem. É como um anjo da guarda. Os Exus, eles são... São só bom para as pessoas. Sabe qual é o intuito deles com nós? Nos ajudar, porque a história que eles contam para nós, né? Eu preciso te ajudar para mim poder evoluir enquanto espírito. Porque daqui a pouco, né, ele não vai mais voltar como um espírito, né? Ele precisa trabalhar. Trabalhar o quê? Nos servir. E eu vejo assim como nos servir o quê? Te ajudar a arrumar um emprego se tu estiver desempregado, te ajudar a ter uma cura, te ajudar a abrir teus caminhos, te ajudar a ter uma promoção do teu trabalho. Isso é te ajudar, né? E te ajudar também a desmanchar o mal, porque eu também não vou vir aqui mentir. Aí tu sabe fazer o mal? Sei, aprendi. Para te poder desmanchar uma coisa, tu tem que conhecer ela. Tu não vai lá desarmar uma bomba se tu não entender da bomba, se tu não souber montar a bomba. Quem são as pessoas que têm mais sensibilidade de receber esses Exus, assim, com arte, com criatividade, com bondade? Como é o tipo da pessoa? A pessoa que entra na religião pela fé, pela religião mesmo, não com segundas intenções.